Vivo Conterrâneo, Carlos Nascimento Sou diretamente de Brasília Alô todo mundo aí, Brasília Juntos, abraço O homem é bom É o homem dos registros aí Grande Bota Ramba Amo você Não dá pra ver com meu olhar de estudo Meu coração só não fica mudo Até parece até te conhecer Só pra te ver Tá deitando os negócios de saudade Mandei em busca da felicidade Dei sorrindo pra não te perder Como eu atrás dele, tô aqui Do lado do boleto aqui, ó Então a guarda do meu coração Fiquei sabendo que não quer relíquia Eu preciso saudar de você Sai pra que quando eu te vejo O fogo do desejo Eu me posso viver Vendo de novo o teu beijo Pra dar minha sede Ficar junto a ti Não me ganha com palavras Outras risadas Alguma coisa assim O que meu olhar no mente Ele diz que você se chama de de mim O que meu olhar no mente Ele diz É Charles Amo você Já dá pra ver com meu olhar de estudo Meu coração Meu coração não fala Fica bom Até parece até te conhecer Só pra te ver Eu beijo Eu beijo Cada minha sede Fica junto a ti Não me ganha com palavras Outras risadas Mas não falta coisa assim O que meu olhar no mente Ele diz que você tem saudade de mim O que meu olhar no mente Ele diz que vocês tem saudade de mim Ele diz que você tem saudade de mim Isso é cultura Olha aí, Carlinhos Olha aí, Carlinhos